Olá! O inverno é a estação mais elegante do ano. E a elegância pede um salto alto. Ainda mais se for este modelo da Picadilly, um salto de 8 cm. Além de lindo, o solado é feito com material térmico, ideal para temperaturas baixas. E as inovações continuam. Este modelo tem duas tecnologias do TecMix. A forma Super Conforto, que usa três medidas especiais para proporcionar mais comodidade, do calcanhar até a ponta dos dedos. E a novidade Soft Step, um amortecedor exclusivo, localizado estrategicamente na parte da frente dos pés, que reduz a pressão e alivia a dor causada pelo uso contínuo do salto alto. Além disso, tem forro gel com toque macio e tratamento antimicrobiano. Outro detalhe importante é essa espuma, que protege a pele nessa região tão sensível. Eu vou estrear o inverno com o pé direito usando este salto alto Picadilly. Para encontrar o seu, entre em picadilly.com.br e vá até a seção Onde Comprar. Para mais dicas, assista aos outros vídeos. Nos vemos em breve!